Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aí, e no vídeo de hoje mano, eu vim fazer um esquema diferente aqui, meu parceiro Léo toca aí cara, ai filha da p... O cara deu a ideia da gente fazer um vídeo respondendo algumas perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, se você não segue a gente, eu vou deixar o Instagram de todo mundo aqui embaixo, demorou? Confere lá, e é isso, hoje a gente vai mandar algumas manobras aqui, que vocês mandaram lá no Instagram, e vamos ver se a gente vai concluir essa missão aí, demorou? Vamos lá, sem muita enrolação, vamos fazer manobra, boa, se embora Tem bastante manobra, ah, manda a primeira, tá de graça, e aí, qual é a primeira? Escolha aí pra nós mandar, quem manda o que? Backside Loli, não? Backside Loli? Backside Loli, Bigas Out, já Vai jogar essa? Ah, dá pra jogar essa Quem manda, você? Pode ser Demorou, a primeira é do Léo Primeira, tá bom? Tá, pode ser Então já é Vamos aí pai, qual que é a próxima? Deixa eu ver aqui Tem bastante Tem várias, por favor Vai, escolhe a pro André aí Deixa eu fazer umas aqui juntão Tem essa aqui, pode ser essa aqui pra você Reflip? É, a gente faz um Reflip e um Hard Reel assim, na sequência Pode ser não Vai, escolhe? Ali? Não, só ali? É, escolhe Aí, você não pode ser, não? Ok Vai, gol! Temos, né? Foi? Tá ótimo Próximo Escolhe alguém aí pra mandar também Escolhe aí, vai Você ou eu? Ou você Escolhe um aí pro Pedrinho mandar Pedrinho? É Truquinho pra ele, vai Truquinho, Pedrinho Cadê o Pedrinho? Truquinho Ele não vai pegar, eu acho Você pegou? Bora Vamos atrás do Pedrinho agora Já tá no lugar certo Aí, aí Cruquinho Sem cortes, calma Pera aí Pera aí, pera aí Vai, vai, vai Tá bom, né? Vamos lá E aí, próxima, quem? Davi, backside de olho lá na rampinha Davi, backside de olho? É, cadê ele? Cadê ele? Você mesmo, você mesmo Backside de olho na rampinha Será? Será? Vamos Prima, vamos Vai Mais uma, vai de novo Vai de novo Quer mais um, tá bom Mais um Rapaz Acertou, hein? Vamos ver agora, próxima Quem manda? Próxima, quem manda? Chega aí, chega aí Vai participar também São Mano e o Lucas Pra que vocês não conhecem O mais famoso Chequinha Vai, escolhe aí pra ele Qual? Clip Nose Clip Nose Agora? Clip Nose Ah, menina, é bom Dá um kick aí pra ver se tá bom mesmo Vixe, é domingo, né mano? Domingo Vai, Clip Nose Mais um, mais um Tá com vela O solzinho tá como Derretei na vela Vai Tá bom, velado Fica a porra Boa Reverse Vai É nóis, valeu Boa E aí, cara Bom dia Você tá bem? Esse é o Pérola, rapaziada Segue ele no Instagram lá Que o moleque tá bom, hein Boa, Pérola Vamos gravar uma depois? É nóis Próximo Quem é o próximo? Pra você, então Pra mim? Chama Seu de flip Pra galera é o flip As duas Deixa eu botir no pezinho também Três aí Por quê? É nóis De lado? Próxima, vai, Léo Dá pra mandar os dois na sequência Vamos ver se sai, né Sem corte Tá boa, tô acertado Mas já foi Quer tentar a linha de novo ou vai mais uma? Não pode, vai linha aqui, tipo, a primeira não pode É, agora sim Era só trocar a borda Mais ou menos, cara Mais ou menos, mais ou menos Vai, já vem a próxima lá pra nós Próxima, backside, fio novo De base ou reversa? Reverse De base? De base De base De base, tá bom Então é isso, agora é a próxima Agora é a próxima Vamos? Então vamos E aí? Não, mano Traz você lá aí pra nós Qual que é a próxima? Ralf, quer abrir? Tá terra? Então vai Volta aí, vai Bora De primeira, hein Eita Matou a menina ali Vai, você acerta, vamos Vai Alô, até a próxima Nossa, não tem no Lee Hood Pro não Tá mais fácil Vai É isso, cara Agora foi, né? Próxima Qual que é a próxima? Qual? Ralf, quer abrir Ralf, quer abrir Ralf, quer abrir Ralf, quer abrir Vai Tô suçado demais, tá bom? Tá bom, acertou? Vamos ver a próxima, Jair Qual que é a próxima? Digo no Lee Hood Pro Chega o Willians aí Que vai mandar No Lee Hood Pro Olha Vai, André No Lee Hood Pro No Lee Hood Pro Também? Então vai Hoje esse menino tá aqui Tá espirrando tudo, cara Não pode espirrar não, ô, coronavírus É Nossa, mato maker Palhaçada, viu? Você vai me matar agora? Aí, ó, pro tiro pra dar um salve pro Mano Elias Como é que é o nome do mano? Elias Salve pro Mano Elias, então, é nóis aí, ó Foi fake ou nude? Fake, né? Fake vai dar o flip, tá pago, é nóis E pediram qual? Qual que é? Flip Pediram o Kikão também, vai lá Na responsa dele Bora 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 First try? First Qual que é a próxima? Fifth time de flip Pedrinho, bora Então vai Vai, pra vocês dois Fifth flip Quero ver a acerta, hein? Bora Opa Quase, vamos lá Nossa Nossa Vai, torceu o pelo Vai Vacilão demais Lesionou o atleta Vai, Pérola Essa é pra você, então É É Boa, rapaz Toca aqui, mano É nóis Boa É, papai Tem que trançar os croquis Mandado E aí, qual que é a próxima? Vai, tem o de back e tem o de front Tem o de back e tem o de front Esse cara é brabo Ô, louco É isso Finaliza, finaliza Bom, então é isso, rapaziada Tamo juntos Esse foi um vídeo aí Respondendo algumas manobras lá do Instagram Certo? Deixar o Instagram da rapaziada Tudo aqui na descrição do vídeo Quem quiser colar lá pra conferir Bom Muito obrigado pelo seu acesso Se você é novo aqui Eu vou pedir pra você se inscrever no canal Deixa seu like aí Compartilha o vídeo pros seus amigos também Certo? É nóis Tamo juntos Muito obrigado pelo seu acesso E até o próximo É nóis Se você é novo aqui no canal É nóis Tchau Tchau